Dá pra ser saudável sendo vegano? Dá pra ser saudável sendo vegetariano? Vamos falar nesse vídeo aqui. Estampa do Saúde na Rotina? Sonho não, pausa entre séries. Eu cortando carboidrato. Tem estampa do canal Organiza a Daphne também. Vai lá em loja.com.br barra goiabas. Tem todas lá. Olá goiabas, eu sou o Diego, esse é o Saúde na Rotina. Sou professor de Educação Física, pra quem não me conhece. Não sou vegano, não sou vegetariano, mas recebi essa pergunta na caixinha lá no Instagram. Se você tem uma dúvida, quiser mandar pra gente, ela pode virar vídeo. Manda lá na caixinha de perguntas no Instagram, que eu tô sempre abrindo. Me segue lá, arroba saúde na rotina. Se você quiser, me segue lá também no TikTok. Eu vi que lá tem caixinha de perguntas própria, né? Aí eu vou ver se eu respondo umas perguntas lá no TikTok também. Mas enfim, vira e mexe a gente recebe alguma pergunta, alguma questão sobre vegetarianismo e veganismo. Vegetarianismo, a pessoa não come carne. Tem variações grandes, assim, de vegetarianos. Mas basicamente, a pessoa não come carne. O vegano, ele vai além, né? Ele não consome nenhum produto de origem animal. Roupa, nem cosmético, nem ovo, nem leite. Não consome realmente nada de origem animal, de uma maneira mais completa. Aqui no canal, a gente tem uma playlist específica falando sobre vegetarianismo e veganismo. Eu vou deixar aqui no card. Se você quiser assistir, você pode clicar e ver todos os vídeos. Mas eu vou aproveitar também pra dar a minha opinião nesse vídeo aqui, porque faz tempo que eu não falo sobre isso. Eu acho que é possível você ser vegano e ser saudável. Eu acho que é possível você ser vegetariano e ser saudável. Acho que é possível você comer coisas de origem animal e também ser saudável. A gente tem que tomar cuidado, porque existem muitos mitos enraizados nessas questões de vegetarianismo, veganismo, nivorismo, às vezes acaba compartilhando na paixão. Repara que quando você tá ali com mais ódio ou com mais apaixonado ou mais animado, rindo, feliz, contente, é quando dá vontade de compartilhar. Essas coisas, informações virais, assim, elas ganham muita força quando elas conseguem ativar a nossa caixinha lá da emoção. E veganismo e essa defesa dos animais é uma coisa que gera muita paixão, tanto de um lado quanto do outro. Eu realmente entendo, assim, alguns argumentos, tem muito pano pra manga, sabe, pra gente falar sobre a evolução da humanidade, etc. Mas, como diria o poeta, o pior jeito de você defender uma ideia é tentar reforçar essa ideia com argumentos que não são reais. E é isso que eu acho que eu vejo, às vezes, acontecer tanto de um lado quanto do outro, né? As pessoas dizerem que um atleta vegano, por exemplo, ele vai ter problema pra competir com atletas que comem carne. Não necessariamente. Se ele tiver uma alimentação ali que seja completa, ele não vai ter problema. Um atleta que come carne, ele vai estar em desvantagem se ele competir com um atleta vegano? Também não necessariamente. Quero deixar claro nesse vídeo, a minha opinião é muito simples, cara. Alimentos, sejam eles de origem animal ou de origem vegetal, eles têm macronutrientes, tá? Você consegue quebrar esses alimentos em macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura. E o que me preocupa aqui é se você consegue consumir carboidrato, proteína e gordura equilibradamente ao longo da sua vida. Claro, também com micronutrientes, né? Vitaminas e minerais. Quem não consome leite tem que procurar fontes de cálcio pra resolver isso. Piada entre os veganos, né? Vai lá, e o cálcio vem da onde? Eu sou casado com a Daphne, quem não conhece a Daphne, ela não é vegana, não é vegetariana, mas ela nunca gostou de leite. Toma um pouquinho hoje em dia, mas ela não toma muito. Quando eu conheci ela, foi a primeira coisa que eu perguntei pra ela. Eu falei, tá, mas tu tá preocupado com teus ossos, né? Porque você precisa ter um consumo ali bacana de cálcio. E a Daphne sempre foi atrás de alternativas. Hoje em dia, tome iogurte, come queijo e tal. Mas quem não consome nada de origem animal, tem que procurar opções. Tanto o vegano, quanto o vegetariano, quanto o onívoro, ele tem que conhecer ao máximo os alimentos que ele come. Não ser vegano não te exime de querer entender mais sobre os alimentos e de querer entender do que eles são feitos. Sem gramas de arroz, tem quantos gramas de carboidrato? Quantos gramas de gordura? Quantos gramas de proteína? Prato ali de macarrão que você vai comer. Sopa, o que você tá colocando dentro da sopa ali? Legumes, vegetais, ovo. Um pãozinho que você vai comer, um lanche que você vai fazer, sabe? Frios que você vai usar ali. Tem frutas diferentes, tem também constituições nutritivas diferentes. Se trata muito da gente entender do que cada alimento é feito. Os alimentos que a gente gosta mais, do que eles são feitos. Eles ajudam a gente a ter tudo que a gente precisa. Esse é um ponto importante da gente pensar. Eu não separo as pessoas de repente em vegano, vegetariano e onívoro. Mas eu separo assim, gente que vai atrás e tenta entender a composição dos alimentos que tá comendo e gente que não se preocupa com isso. Porque daí você consegue ter gente que vai viver com a saúde péssima dos dois lados. Não é porque você cortou alimentos de origem animal da sua dieta que a sua dieta tá maravilhosa. E também não é assim que ela vai estar uma catástrofe. Isso não define o que vai ser a sua dieta, né? Se você consome produtos de origem animal ou não, não é isso. Não é aí que tá a qualidade da sua alimentação. Quando eu digo dieta aqui, é a alimentação, né? Não é comer pouco, né? Não é a dieta restritiva. A gente tem que entender o máximo possível o que tem na nossa alimentação. Qual a composição de 100 gramas de grão de bico, de lentilha, de feijão, de arroz. Tentar ter a melhor alimentação possível, tá? Tem muita gente que come de tudo, só que tem certos dias da semana que opta em não comer carne. Essa pessoa, ela não é necessariamente vegana, não é necessariamente vegetariana, mas ela opta em não consumir carne em certos dias da semana. Como é que tá a alimentação dela? Não sei. Tem um primo vegano, que ele é vegano há 10 anos. Como é que tá a alimentação dele? Não sei. Ah, eu como carne desde que eu nasci. Meu pai botava carne na mamadeira. Minha saúde é boa? Não sei. Não dá pra saber só com esse tipo de análise superficial. A gente tem que entender a alimentação da pessoa como um todo pra poder conversar sobre isso. Então, não condeno quem é vegano, não condeno quem é vegetariano, mesmo eu não sendo. E o importante, mais importante de tudo, é você tentar entender, fazer a sua reeducação. Educação alimentar, quando a gente tá crescendo, a gente vai aprendendo sobre os alimentos, né? Uma reeducação alimentar é quando a gente se dá oportunidade disso, depois de um tempo, né? Na vida adulta, a gente reaprender certas coisas que a gente não teve oportunidade ali de fixar tão bem, né? Quanto mais você entende dos alimentos que existem no mundo, mais propenso você tá a fazer melhores escolhas. E assistir um vídeo como esse, por exemplo, é parte de uma reeducação alimentar, né? Você conversar com seus amigos sobre alimentos pode ser parte de uma reeducação alimentar. Só cuidado, blogs por aí, com informações que você acha na internet, porque, de novo, tanto de um lado quanto do outro, tem muito mito que serve pra reforçar certos ódios e certas paixões que, às vezes, não tem aval científico. Me diz aqui embaixo se você consome produtos de origem animal ou não, e se você quiser que a sua dúvida vire um vídeo aqui no canal no YouTube, vai lá no nosso Instagram, segue a gente e manda a sua pergunta lá na caixinha. Beleza? Um beijo pra você. Continua assistindo o Saúde de Notícias clicando aqui e se inscreve clicando aqui. Tchau!